Bom dia, tá na mesa! Bom dia! Começamos mais um vlog por aqui e hoje começamos a partir... Aqui agora são o que? Meio dia? Uma da tarde, na verdade. A gente vai começar a fazer o almoço, já é um pouquinho atrasado, mas a gente vai fazer o almoço com vocês, que a gente vai abrir a geladeira, vai ver o que tem e vai criar. Isso mesmo. E a fome? Eu tô com muita fome. Já passou muito do horário. Bora lá, a gente vai mostrar o que tem na geladeira e vai mostrar aqui pra vocês o que a gente vai inventar. Primeiramente, já achei aqui uma cebola picada que eu nem sabia da existência. Então vamos o que? Usá-la, não é mesmo? Aqui temos uma farofa da minha mãe, vamos também o que? Usá-la. Aqui tem um rosto que não vamos usar. O que é isso aqui? Tomate? Um tomate. Vamos lá. Hamburguinho. Temos um alho poró que vamos o que? Usar também. Meu Deus, é o que? A limpa na geladeira? É, a limpa na geladeira. Temos um suco de uva. Vamos ver o que mais. Isso aqui também é uma pastinha. A Maria já resolveu o que? Limpar a geladeira. A gente não me aguenta. Enquanto eu tô com fome. Não, mas é muito rápido. Ela parou tudo e tá limpando a geladeira. É muito rápido. Aí aqui só tem chás, chás mil, chás mil, tofu que a gente vai fazer à noite. Nossa, tem uma mini cebola que a gente vai usar também. E vamos fazer um refogadinho. Vou fazer uma batata abafadinha com... Cadê o chuchu? Tá aqui, ó, chuchu. Tá, vou fazer uma batata com legumes abafadinho, assim. Pode ser? Hum, pode ir. Daí tem o hambúrguer e daí a gente faz o arroz. Tá bom. Flávia tava com muita fome e eu achei um iogurte na geladeira. Esse iogurte da VidaVeg é bem gostosinho, né? Iogurte de coco. Que já tava muito tempo esse aqui, ó. VidaVeg, coco. Já tava muito tempo aqui na geladeira e ia estragar. E eu tô com fome, então vou aproveitar. Então essa senhora vai tomar um iogurtinho. Enquanto... Hum. Tá bom? Uhum. Enquanto eu vou fazendo refogadinho. Agora toma aqui pra eu ir cortando. Uhum. Hum. Hum. Então explica aí pra galera como é que vai ser, então, esse almoço. Então vai ser assim. A gente não tem muitas verduras na geladeira agora. Acho que a gente tá precisando fazer feira, na loja. Acha? Acha. Só tem batata e cebola, né? Tu só acha? Não, mas não tem batata, né? Então eu vou fazer um refogadinho, tipo uma batata abafadinha que eu sempre faço aqui, que é refogar uma cebola bem refogadinha. Daí botar os legumes picados e deixar fechado pra abafar e depois abrir pra dar uma pegadinha. Arroz e o hambúrguer que já tá pronto ali, que é o hamburguinho do Dia das Crianças com pão roxo. Hum. Tá feio. Gente, eu tô com uma cólica. Já tem dois dias, né? Como é ruim, né? É horrível. Nossa Senhora, eu vou botando aqui, ó, o que tá cortado. Fazer batata, chuchu e cenoura, que é a única coisa que temos. Uhum. E daí já tá bom, né? Tá ótimo. O que tu acha? Ai, tem que fazer arroz. Ai, eu vou fazer arroz. Ou não vai ter arroz? Não, imagina. Só se tu fizer macarrão. Não. Quer macarrão? Não, quero arroz. Tá, eu vou fazer arroz. A Flávia tá indignada com os ingredientes do iogurte. Menina do céu, fui ler os ingredientes depois de tomar. Cara, tem até, tem até, como é que fala? Aromatizante. Aroma natural de coco. Ah, faça meu favor. Não vou mais comprar. Ah, não. Vou comprar coco. É uma bojizinha pra ir de vez em quando, tá tudo bem. Não, não, não. Ó, se liga aqui no negócio. Tô fazendo um arrozinho, arrozinho branco. Já temperei com o meu sal verde temperado, que inclusive tá acabando. Mas tem mais um freezer. Vem, seguiremos. Marisa tá cortando aqui os legumes. Nossa, ficou bonitinho. Tu trouxe uma bandejinha. Ficou bonitinho. Sim, o negócio aqui é profissional, ó. Passa pra cá. Tem que ser bem pequenininho, né? Uhum. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte que eu mais gosto do chuchu. É esse aqui, ó. É o coração do chuchu. É muito bom. Olha como tá essa organização. Tá bonitão? Tá muito bonito. Ah, eu também quero comer cenoura se tu tá comendo. Eu vou cortando e vou dando uma pra mim e uma pro chuchu. E uma pra mim. Hum. Ferveu, vai achar o fogo. Encontrei esse feijão que a Maria fez, que tem até abóbora dentro, delicioso. E é só bem pouquinho pra dar um caldinho no nosso prato. Então eu vou descongelar. Olha o tamanhinho dessa cebola aqui. Mini cebola. Aqui nós temos um alho poró. Tenho só os talhinhos. Vou usar aqui. Tava já meio velhinho na geladeira. Vou botar assim mesmo. E aqui a gente tem esse refogado que tá ficando bonito. Coloquei dentro do refogado um pouquinho dessa manteiga aqui. Manteiga de coco. Pra trazer um arzinho amanteigado pros legumes que eu gosto. E agora eu vou esperar deixar bem refogadinho. Porque eu gosto dele bem douradinho. Bem douradinho. E daí depois botar os legumes que já estão aqui picados. O arroz já tá quase pronto. Aí só falta esquentar o hamburguinho e o feijão, né? Eu tô aqui pensando é que a gente tá quase... A gente já tá na primavera e que tá frio. Porque eu não tô entendendo que ele sobe calor e tá chovendo todos os dias. Ah, faz parte do ciclo da vida, né? É. É isso. É isso, então tá. Não tinha tristeças. Então deixa eu mostrar minha camiseta. Olha minha camiseta, gente. Eu amo Stitch. Gostaram? 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 Gostaram. Então tá. Eu gostaro. Eu tô mexendo aqui, te gravando, tá ficando tão torto. Segura aqui. Tá ficando maravilhoso. E agora a gente vai colocar... Ó, vamos lá. Pronto. Agora aqui, ó. Uma colherzinha de sal temperado. E vamos mexer. Depois a gente coloca a água até a metade dos legumes. E agora espera ficarem macios e suculentos. Hum, não vai tampar, né? Não. Deixa abertinho. Então tá bom. Show de bola. Agora pra finalizar aqui, coloquei um pouquinho de folha de beterraba e um cheirinho verde. Que já tinha congelado. É, já tava congelado. Ai, que cheiro bom! Tá lindo. Agora a gente mexe, mexe, mexe. Isso que eu chamo de um refogadão diferenciado. Tá pronto. Oba! Vamos comer. Vamos comer. A Maria está servindo os pretzinhos. Tô com uma fome. Eu também. Uma fome. Já vou mostrar pra vocês prontinho. A gente também tá com uma saladinha aqui, que era o que tinha. Que é com cenoura e alface. E na real tá virando um cardápio sucesso, né? É, pegando tudo que tem, né? A gente sempre dá um jeito, né? É. Gente, olha que lindo que tá ficando esse pratão. Ui, credo que delícia. Ui. Vou dar um close pra vocês verem esse prato. Que, assim, tá uma obra de arte. Olha a saladinha, a batatinha que a Maria fez, farofa da Magda, esse feijão que é com abóbora e... Abóbora. Abóbora e couve mineira. E arroz. E tofu. Nossa, eu tô aguardando. E o nosso hambúrguer. Gente, mas eu tô achando que é muita comida. Hum, que delícia. Olha, gente, que lindo, 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 lindo. Vamos comer? Vamos. Vou provar com vocês aqui esta... Esse afogadão aqui maravilhosão. E aí? Hum, lá nós temos um gato. Não é gato? Você acha que você é gato? É, meu amor. Muito gostoso. Nossa, que delícia. Tá bom? Hum. Vamos comer? Uhum. Bora. Acabou o almoço. E agora... Começou a pilha. Temos umas pequenas coisinhas para guardar. Pouca coisa, sim. Ah, não. Deixa eu mostrar o tamanho da pilha. É muita coisa. Mas tudo bem, né? Pisca o dedo. Quer dizer, estrala o dedo que quando voltar vai estar tudo armado. Mas aí vai ficar tão fácil para eles. Não precisa nem fazer nada. Só piscar é a magia. Então vai, vai Maria. Tadá. Conseguimos. Parecia infinito, mas deu certo. Prontinho. O Chico ainda não tinha aparecido neste vídeo. E ele está aqui, ó. Ele tomou banho ontem. Está uma cheiroseza. Hum, que ele foi para a praia. Ele estava com o pelo todo de maresia. Todo de maresia. Nossa senhora. E agora ele está cheirosinho. Ai, meu amor. Então, já que eu estou aqui, vou aproveitar para falar para vocês o que vai acontecer agora. A gente vai fazer um café da tarde. A gente tem um sorvete que a mãe da Maria deu de açaí. E ele é bem doce. E eu acho que vai ficar bem legal num smoothie. Smoothie! Uma batidinha. Então a gente vai pegar uma banana que está aqui. Vai misturar os dois. Tem mais alguma fruta dentro? Tem mamão. Tem mamão? Ah, que tão perfeito. A gente vai fazer um... Uma batida. Uma batidona. Uma batida daquelas esperta para a gente tomar. Agora de café da tarde, que eu tenho que dar aula daqui a pouquinho de dança. Já estou quase pronta. Na verdade, eu estou o dia inteiro assim, porque hoje eu já dei várias aulas e já fiquei assim já. Então tá. Então, Chico, fala aí. Quero uma batidona. Eu gosto de batida. Batidão, batidão. Você não dá para ver o olho dele, tadinho. Espera. Deu? Uhum. E eu quero uma batida, galera. Eu gosto de batidão. Tá bom o que fazer? Vamos. Vou pegar aqui, ó. Vem. Um, dois, três e... Uhum. Nossa, que mágico. Aqui, ó. Ó. Tcharam! O de butiar acabou. É, o de butiar acabou. Como vocês podem ver. A gente vai fazer com o de ace aí. Ace aí! Vou pegar aqui... Ai, tem maracujá! Não? Acho que não. Então, mamão. Pra quem não sabe, mamão congelado é super bom pra fazer smoothie. Olha a dica, hein? Fica a dica, ó. Mamão congelado. É bem bom mesmo. É uma delícia. A gente tá na dúvida se é muito açaí. Então a gente vai bater pra ver como é que fica. E vamos vendo. Ó, uma banana, mamão congelado, o sorvete de açaí. E daí, um pouquinho de água, já falei? Água. 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 Vamos ver como é que vai ficar. Ui, é que delícia. Vou colocar no copinho. Vai lá, então. Vamos colocar aqui. Se eu disser que ficou com cheiro de butiar. Só por causa daquele pouquinho? Pera. Vamos ver. Nossa, tá cremosíssimo. Será que vai dar pra comer de colher? Acho que sim. A gente... A luz não tá muito boa. Agora que... Vamos ver. Uh. Eu tô achando que vai dar pra comer de colher. Uhum. Olha, gente. Hum. O cheiro tá ótimo. Vou pegar uma colher, porque eu não sou boba. Eu não sou boba nem nada. Isso aqui virou um smoothie no copo. Vou provar. Ó, a cinta com colher. Ficou bem cremoso, né? Porque tem tudo pra ser muito cremoso. Nossa, ficou sensacional. Ficou gostoso, né? Uhum. Hum. Hum. Sucesso. Gelando. É porque no caso é sorvete, né? Uhum. Sabe quando... Tá um entardecer lindo, olha. Aham, eu também tava olhando. Tem umas nuvens bonitas. Mas acho que vai chover ainda. Será? Uhum. Então fica aqui aí com sorriso de açaí. Ah, na verdade esse não fica muito, né? Porque não deve ser muito puro. Então pra ti. Tadã! Vou fazer que nem a Maria. Já tomei meu banho, lavei meu cabelo. Tô cheirosona. Estou cheirosa de pijama. E agora é hora do quê? Da janta. A gente tava aqui, assim, ó, fazendo mó uê, porque a gente não sabia direito o que vai fazer de janta. Agora acho que tá mais ou menos... Eu tive uma ideia maravilhosa. Então venha contar a sua ideia, porque eu achei genial. Minha ideia é o seguinte, fazer um bolonho de lentilha, um tofu fritinho, pra colocar em cima do macarrão de óleo. Uhum! Pega essa, menina. Vai ficar bom, hein? Eu vou tirar esse negócio da minha cabeça e vou vir aqui gravar a Maria. Tá? Pera aí. Olha como o nosso fogão tá maravilhoso. Chazinho, panela com água esquentando, que é a nossa cafeteira elétrica. Temos que comprar outra. É, cafeteira não, é água, chaleira elétrica. Isso. A Maria começou colocando cebola aqui na panelinha de ferro. Um punhadão de leite de oliva. E cebolinha bem douradinha. Daí aqui, ó, eu bati um tomate pelado, uma lata de tomate pelado, e vou colocar aqui dentro. E sai correndo. Ah, é só porque eu botei um pijama novinho. É sempre assim, né? Tem que manchar todo o pijama. Eu sempre faço isso. Sempre. Cozinho o molho vermelho. É assim, Zé. Cozinho o molho vermelho, eu acabo me sujando inteira. Mas tudo bem. Vou dar um salzinho. Salzinho. Salzinho temperado aqui no molho. Coloquei um pouquinho de água também. Que vermelho bonito, né? Tô aqui hipnotizada com a cor. Tá lindo. Então fiquem com essa imagem aqui, ó. E a receita completa da bolonhesa de lentilha tem no vídeo de três versões de bolonhesa, né? E aí tem essa versão bem gostosa, bem maravilhosa, com todas as medidas lá pra você. Então se você quer fazer essa bolonhesa, já corre lá. Fechado? Combinado. Então tá bom. E aí? E aí que agora a gente vai temperar o nosso tofu. Uhum. Tá, esse aqui é um tofu soft. Uhum. Ele é bem macio, mas eu vou mesmo assim tentar fazer um empanadinho com ele. Eu até dei uma secada assim com papel toalha pra tirar mais do excesso da água também pra gente conseguir. Mas ele é bem soft mesmo. Sim. Mas tudo bem. Tudo bem também se der uma quebradinha, não dá nada. É, dá um pedacinho pro chico que eu adoro. Porque ele é uma delícia. Quem adora? É o Pipe da mamãe. Ele ama tofu. Não é de Chico? Eu amo tofu, mãe. Tem que ser gânico. Tem que ser orgânico. Eu só gosto do gânico. E aqui vamos temperar com um salzinho. Em cada um, né? Quatro? Deu um, dois, três, quatro, cinco. Um limãozinho em cima de cada um. Daí você vai temperando a gosto, né? Eu gosto de botar sal, limão, pimenta e um alinho ralado. Agora a gente rala um alinho por cima de cada um. Ó, um pouquinho desse. Um pouquinho nesse. Um dente de alho pra cinco pedaços bem generosos de tofu tá bom. Tô fazendo pedaços bem grandes. Né? São pedaços generosos, né? São pedaços bem... E tá bem grosso, tá? É, né? Então são pedações. Eita, tem que cuidar pra não ir demais em um. Acho que esse pedaço de alho tava muito grande. Mas tudo bem. Nossa, é bastante. É, vou deixar pro macarrão. E aí tu faz assim, ó. Vai mexendo. Acho que tá precisando um pouquinho mais de sal. E não precisa ficar tão alento. Tá bem. Meu Deus, mas eu fiz um... Estolete? Nossa, os pedaços são. A Maria tá fazendo uma misturinha, né? É, eu tô fazendo uma babinha aqui pra fazer... Babinha. Pra fazer às vezes do ovo. Uma colinha. Tá, então uma colinha aqui de farinha de trigo e sal. Uhum. Tá. Porque ali é molhinho que caiu, tá? Esqueci de botar a pimenta, peraí. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de azeite de oliva. Daí a gente mexe. Era só pra ser uma gentinha simples. E esse aqui é o nosso ovo. Aqui, ó. Eu acho que eu já posso desligar. Ó, coisa linda. Uau. Ó. Ui, tá pingando tudo. Vou me afastar. Obrigado. Panela de ferro é tudo. Ó. Daí aqui, o que acontece? Aqui eu já tinha congelado no freezer um pouquinho de lentilha. Só cozida com sal. Né? Então eu vou colocar aqui dentro. Pra gente dar mais uma... Uma implementada nesse jantazinho que tá ficando legal. E fazer aqui, ó. Um bolonhezinha de lentilha. Meu Deus, tá muito chique. Ó, que graça. Hum. Fica nutricionalmente mais gostoso. Mais saboroso. Quer dizer, fica mais saboroso. Nutricionalmente, ó. Fica mais legal. Um tudo de bom. Tudo de bom. Sucesso. É. Eu diria sucesso. Coloquei aqui um pouquinho de farinha de milho, fubá. Farinha de milho fina. Um pouquinho de sal. E agora vamos empanar. Será que eu corto no meio? Acho que sim, né? Não acho que sim. Senão vai ficar muito grande. É que não sei se dá pra ter noção. Esse prato é gigantesco. É. Vamos assim que vai dar melhor. Tá. A gente pega um tofuzinho, coloca aqui na colinha, tira o excesso, coloca no fubá. Vem com o garfinho limpo, pressiona aqui, pega um outro pratinho, vai virando. Ai, que bonitinho que ficou. Nossa, esse tutorial tá muito bom. Tá bom? Uhum. Então tá bom. Gente, peguem essas dicas todas. É, assim ó, não tem muita receita porque as quantidades que eu tô passando são as quantidades que eu tenho aqui em casa, mas dá pra fazer, né? A gente ensinou a fazer esse empanadinho lá naquele vídeo. Como é que é o nome? Uhum. Me ajuda. Ah, não lembro. É a parmediana. Ah, é verdade. Parmediana, tá? Então tem lá com as medidas, tá bom? Isso. É, mas é assim ó, tu vai fazendo, entendeu? E também na cozinha, a pessoa tem que ser um pouquinho intuitiva, entendeu? No começo não dá, né? Porque às vezes a pessoa não sabe cozinhar. Exatamente. Mas quanto mais a gente cozinha, mais intuitivo a gente vai ficando. Vai pegando as manhas. Sim. Vai sabendo mais. Sim, por isso que é importante. Vai lá ver a receita, vai fazendo. Isso. Olha que coisa mais linda que ficou este pratinho com os empanados. Bora então fritar. Agora a gente coloca uma quantidadezinha assim ó. Precisa ser muito também. Quantidadezinha generosa. Espera até forrar todo o fundo da panela. A frigideira no caso. Agora a gente vai esperar. Enquanto isso vamos fazendo o macarrão. A água já tá fervida. Vamos colocar sal. Agora vamos esperar mais um pouquinho e botar o macarrão. Aí a gente coloca o macarrãozinho aqui. Espera um pouquinho. E agora vamos fritar o nosso tofuzinho. Vou ficar um pouco longe que talvez estoure, né? Não, não vai estourar não. Não vai vir em mim? Não. Aqui, olha que bela visão. Era pra ser só um jantarzinho. Meu Deus, tá um banquete total. Vou abrir um pouquinho a janela. Tá um banquete? Tá legal, hein? Hoje é uma ocasião especial. Sempre é, né? Sempre é. Então tá. Uau, vem tá. Nossa, eu tô amando, viu? Muito obrigada. Imagina. Quero só mostrar pra vocês isso aqui bem de pertinho, que tá lindo demais. Que coisa mais linda. Socorro. Socorro, que coisa linda. Meu Deus, tá perfeito. Piquei um alhinho bem fininho. Coloquei um pouquinho de azeite e dois alhinhos aqui, pra passar o macarrão da água pra cá. Que delícia. O cheiro, tá muito bom. Junto com esse alho, eu vou fazer, vou fritar um pouquinho de tomilho também. Tem um pouco de tomilho fresco aqui na geladeira? Então vou colocá-lo. Coloquei um pouquinho de manteiga. A ervinha já fritou, o tomilho já fritou, o alho já tá no ponto. E agora vamos passar o macarrão. Agora eu vou passar o macarrão pra cá. Vem, é, macarrão. Meu Deus. E o colchão de maravilha. Tá bonitassa, hein? Só isso aqui já seria maravilhoso. Pode desligar? Pode. Foi, desligou. Agora bora fazer um prato bem bonito pra comer essa maravilha. Gente, tá muito bonito. Tá sensacional. Bora. Vamos servir? Vamos. Vamos lá. Uh, um macarrãozinho. Aham, deixa eu tirar isso aqui. Quantos tofu a senhora vai querer? Ah, dois. Ou três. Três, né? Três tofuzinhos. Com bolonhesa? Claro. Então a gente vem aqui. Nossa. Tá ótimo, obrigada. Nossa, vamos fazer uma foto aí bonita? Ó. Espetáculo. Socorro. Só faltou um pouquinho de levedura, mas não tinha, né? Socorro. Mas a gente vai até tomar um vinho. Tá. Tá merecendo essa comida, né? Nossa, tá bonito. Eu coloquei aqui um vinho. Pronto. Chique. Hum. Tá bem italiana, né? Delícia? Delícia. Superou tuas expectativas? Eu tenho que comer pra saber, né? Se superou, mas tenho certeza. Então vamos lá. Vamos. Eu acho que tá bonito. A gente só botou um jogo americano aqui, só de bonita. Porque a gente vai comer, sabe aonde? É lá mesmo. Porque ele não se aguenta mais de cansada. É. Mas eu vou provar aqui com vocês. A gente vai fazer a fina aqui. Ai, tá muito bom. Só o cheiro já tá... Tô me salivando toda. Salivei-me. E aí? Que delícia. É? Prova o tofuzinho pra ver se ficou bom. Nas margens, né? Olha essa crocrância. Olha essa casquinha. E aí? Ai, tu vem fazendo assim ainda, ó. Tunga no molho. As pessoas disseram de nada. As pessoas disseram no vídeo que eu tunguei o pão na sopa. As pessoas disseram. Mas aqui na minha cidade é xuxa. Xuxa, né? Xuxa o pão no molho. Na minha avó é pochá. Hum, tá muito bom. Bora comer? Vamos comer. E vamos finalizar o vídeo, porque a gente vai agora tomar o quê? Uma tacinha de vinho pra comemorar esse jantar maravilhoso que tu fez. Então vamos lá. Então vem. Soltei até o cabelo, né? Porque eu não tô mais cozinhando. E agora vamos relaxar um pouquinho, tomar um vinho e comer essa comidinha. Vamos provar se ficou bom, né? Claro que ficou bom. Não sei se eu confio muito na tua palavra. Ah, para, né, Maria? Eu tô meio suspeita. Ah, por favor. Tá maravilhoso, sensacional. E a gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta de vlog, não esquece de deixar o like, compartilhar, tudo isso. Que ajuda muito a gente. Muito, muito. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. E o próximo vídeo de receita foi um pedido dos membros. Então, se você não é membro deste canal e se você puder ser membro do canal e ajudar esse canalzinho a crescer, a monetizar, se inscreve naquele botãozinho Seja Membro, que é R$4,99 e tem um monte de benefício legal. Então é isso. Beijo. Beijo. Fala, valeu.